O poder do povo está em nossas mãos E nós não podemos permitir a intervenência deste homem, Caifás Mas ele faz milagres, cura os doentes Caifás, nós não podemos permitir que este homem continue semeando a euforia, Caifás Mas nem todo o povo está do seu lado Caifás, hoje mesmo no tempo Ele acabou com a banca dos vetilões Sim, mas não nos esqueçamos que ele tem seus discípulos no século Viam Indicado Os discípulos não valem de nada Nenhum deles será em seu nome de Viasão Sim Não podemos correr o risco do povo ficar contra nós Certo O acusaremos de incitar o povo a não pagar as suas impostas Estamos quase na paixão Não é um bom momento Para causar todo o mundo do povo, não Tenhamos paciência Sim Em muito breve Esse homem estará em nossas mãos Senhores Desafiado Desafiado Entregado no teu mestre Não estaria tudo que estava tendo a ele, a Jesus? Não, o desafio é de vocês Em pensar que podem subestimar o meu mestre E qual é o desafio? Poderia ser mais clássico Já sabemos como controlar o dinheiro dos seus companheiros Não temos nada para dar Seguramente depois de minha proposta Algo vai sair de seu bolso, Caifão E eu sou aquele que traz uma notícia que é de seu interesse Jesus, o mestre Estará esta noite no Monte da Zona Verde E para reconhecê-lo Basta estar atento ao homem que beijarei E quantas moedas de prata Tendemos que tirar do nosso bolso para comprar o teu mestre? Deixa o critério de você Se bem que poderão ser generosos em sua quantia Hum, será que setenta moedas de prata satisfazem sua sede? Setenta Cinquenta Quarenta de mais Trinta 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 moedas me parecem... me parecem razoáveis Esse bem que não pagam nem um centésimo dos impostos que vocês devem ao Estado